Suponha-se que, está ali, corresponda a quantidade de litros de combustíveis anuais em milhões de litros demandadas por uma pequena cidade em T anos após o instante inicial T igual a zero. Nesse caso, considerando a LN de 8 quintos igual a 0,5, para T igual a 10, é correto afirmar que a quantidade de litros de combustíveis demandados na cidade será igual ao dobro da quantidade no instante inicial. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Aqui, você já vai botar o quê? Ah, logaritmo. Logaritmo. Por que logaritmo? Porque ele deu logaritmo, né? Agora, substituir. A técnica R é função logarítmica, né? Função rima com o quê? Substituição. Substitui. Substitui, beleza? Só que na questão, ele me deu o que é função. Vou separar aqui, ó. CT igual a 5 vezes E elevado a 0,05 T. Aí, ele deu também que LN, né? De 8 quintos é igual a 0,5. Aí, ele fala que para T igual a 10, o valor de T igual a 10 vai ser o dobro do instante inicial. Quanto é o instante inicial? O instante inicial sempre vai ser esse valorzinho. Sempre que você tiver uma funçãozinha exponencial, que tem um número multiplicando aqui a incógnita, que no caso é o E aqui, o número, então você vai ter que o inicial é 5. Ou seja, C0 é igual a 5. Show? C0 é 5. Se você substituir aqui, vamos lá, C0. O inicial é quando T é 0. 5 vezes E, a 0,05 vezes 0. Cara, isso daqui vai dar 0. 5 vezes E elevado a 0, elevado a 0 dá 1, vai dar 5, né? Então, por isso que a gente vai direto. C0 é 5, ou seja, o início é 5. Então, ele está dizendo que C10, para o item estar certo, C10 tem que dar 10. Vamos resolver. Para o item estar certo, tem que acontecer isso. Vamos ver? Vamos achar C10 ali. Vamos achar C10. Então, C10 vai ser igual a 5 vezes, onde tem T, bota 10, E, 0,05 vezes 10. Então, C10 vai ser igual a 5 vezes... Cara, 0,05 vezes 10 vai dar 0,5. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer E elevado a 0,5? Cara, ele deu que 0,5 é logaritmo neperiano de 8 quintos. Então, fica C10 igual a 5 vezes E elevado a logaritmo neperiano de 8 quintos. Se você não sabe o que é logaritmo neperiano, eu vou te falar agora, tá? Logaritmo neperiano de 8 quintos. Logaritmo neperiano é logaritmo na base E, só que ele representa por ln, tá? E aí, sempre que você tem, por exemplo, 3 elevado a log de 7 na base 3, quando você tem que a base aqui é igual a base do logaritmo, o resultado sempre é o cara que está ali, o logaritmando, né? Vai ser 7. Então, aqui nesse caso, você tem o que, ó? Você tem base E, base E, ou seja, esquece, o resultado é 8 quintos. Então, C de 10 vai ser igual a 5 vezes 8 quintos. 5 com 5 vai embora, tá? Então, isso daí vai ficar o quê? C de 10 igual a 8. C de 10 igual a 8. Ou seja, um tempo igual a 10 vai ser 8. Só que a questão, para estar certo, tinha que ser C de 10 igual a 10. Então, o item está certo ou está errado? O item está errado. Zero trauma, item errado. Show de bola? Item errado. Questão 30, item errado. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E, claro, você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte, tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP de matemática. Um curso de exercícios focado no CESP de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, sem lero lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até o C aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então, é a quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por R$ 2.056, mas sim por apenas R$ 12.40,98, ou R$ 3.097 no PIX. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. O primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.